Música Milena Pires, Elosia, Xenanguxmão, Rony e Kipa, também consegue a marca história F1 com a barra de limitação fronteira marítima. Música Ex-embaixadora Timor-Leste Boonu, Milena Pires, a toque está um eba jornalista de AMEN, a fã participa do programa Grande Entrevista, segunda-feira, e a loronem fulan março tinan rihonrua sanuluresinualu, Timor-Leste no Austrália, assina tratado con a barra de limitação fronteira e a Nova Iorque. No ialoronrua nuluresinualu fulanzulhu tinan rihonrua sanuluresinualu, Parlamento Nacional ratifica tratado idanem. A primeira vez em história tratada com a TASI, o Estado-membro invoca um mecanismo de conciliação compulsória, o Estado-membro de conciliação compulsória consegue a loronem Timor-Leste, a toque, a toque, a toque, a limita fronteira marítima com a Austrália. O sucesso é a nações unidas, o sucesso é a Timor-Leste e a Austrália, mas o sucesso é a nações unidas, o sucesso é a nações unidas. O sucesso é o negociador principal, o senhor Xanana Guzmão, que é o sucesso é a nações unidas, o sucesso é a primeira vez. E na entrevista, Milena Pires menciona aspecto tolo, nebe Timor-Leste alcança durante ninha mandato, muda representante missão permanente e a nações unidas. A primeira vez, a Itaconsegue, a G7+, a organização iranê-bê Timor-Leste pertence, a BLC é membro observador para a Nações Unidas, para a Assembleia Geral. A primeira vez, a Itaconsegue, a G7+, a organização iranê-bê Timor-Leste pertence, a contribuição na BG7+, RACIC-Belhalo, Nações Unidas. A Núria é incluída, a BG7+, que é quase-membro do G7+, ROTO, retém a missão, Nações Unidas e a CERNIR-RAILARAM, que é em São Timor-Leste, RACIC. A Núria é a BG7+, a contribuição, tomando a experiência na BG7+, RACIC-Belhalo, a Rússia, missão, Nações Unidas, importante, a BG7+, a CERNIR-RAILARAM, a CERNIR-RAILARAM, que é importante, a CERNIR-RAILARAM, que é a missão permanente Timor-Leste, e a diplomata, a BG7+, a CERNIR-RAILARAM, que é o ministério de negócios estrangeiros. A diplomata, a Ida, consegue, a DUNI, coloca a gabinete, presidente e assembleia geral, a missão, a RINABAR, durante a TINIR-RAILARAM, o sucesso de obtevez. É tão ilogio, é tão apreciação máximo, a Rússia, presidente e assembleia geral, RACIC. E, por isso, eu quero dizer a nós, que é uma tira também importante, durante a reunião de mandato de RINABAR, que consegue, a DUNI, a conferência, ir a NARAM, a 16-plus forum, com a base de G16, a DILI, a DILI, a DILI, a organização organizadora, a conferência de RIN, a IA 2019, a conferência de RINABAR, o sucesso, e a NAB, Timor-Leste, consegue, a FAHE, a DUNI, a experiência, a TOMAC, a NAB, a Timor-Leste, e a construção, a Estado, na nação. Organização intergovernamental, G7+, estabelecido, e atina, Rio, Rua, Sanulo, o de a libernação, se a NAB enfrenta, ela conflito, se a NAB, foi ensaios e conflito, no se a NAB, se a fragilidade. Efesênia Babo, Lamberto da Silva, de Emen.